Eu estou aqui com o Anderson da Madri Elevadores. Anderson, fala um pouquinho para nós sobre essa expectativa na participação da rodada de negócios da Conasi. A expectativa é de bons negócios e eu acho que é um evento importantíssimo, tanto para as empresas para conseguirem fechar negócios, quanto para os síndicos para ter várias opções no mercado, mas opções com credibilidade, porque a Conasi exige muito isso. Fala um pouquinho para nós o que o síndico pode esperar dos seus serviços da manutenção, conservação e todo o prospecto que gira em torno de elevadores e segurança também com a Madri. Então, a Madri hoje vem com uma proposta de mercado que é o seguinte, atender o síndico desde a compra do equipamento até a manutenção e laudo, mas na verdade a gente quer trazer um serviço com a visão do síndico. Por exemplo, hoje em dia existe muita troca de peça no mercado e o síndico não sabe se aquela peça precisa ser mesmo trocada. Então, a ideia do serviço da Madri é reduzir o custo do condomínio em relação à troca de peças e fazer uma manutenção efetiva para que o equipamento não pare. Música 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 Música